Não nos podemos esquecer de outras equipas que estão no grupo também, não há uma diferença, tirando a questão da Rússia, uma diferença pontual assim tão significativa. E por isso nós devemos focar neste jogo em primeiro lugar e não desgastarmos a nossa energia com outras situações, como eu disse há pouco, que não podemos controlar. E por isso tentaremos preparar-nos da melhor maneira possível para este primeiro jogo que temos na próxima, ou seja, da manhã uma semana. E esse é o grande objetivo que temos. Depois a outra questão, se há alguma dúvida que pudesse haver, e eu não a tenho, se houvesse alguma dúvida, mesmo que fosse uma dúvida exterior à Seleção Nacional e que pudesse existir, eu não a tenho, que diz respeito ao compromisso que os jogadores têm com a Seleção Nacional. Isso eu não tenho, disse-o no último estágio, no último estágio do jogo com o Equador, que a nossa sorte, a nossa felicidade ainda neste momento, é termos o jogador a querer representar a Seleção Nacional. E por isso, do compromisso não é preciso. Eu não gastarei nenhum minuto da semana seguinte a pedir compromisso aos jogadores. Não gastarei nem um minuto, porque sei que eles o têm.